Em nenhum momento neste governo havia a decisão de ceder policiais para as Olimpíadas e a nossa determinação, se isso fosse necessário, fosse só da área administrativa. Hoje isso se tornou inviável e não sendo possível, nós não temos como autorizar a retirada de nenhum policial da atividade de rua. Espero, evidente, a compreensão do Ministério da Justiça, do Governo Federal. O Rio Grande do Sul não vai ceder policiais para as Olimpíadas. Claro que isso não impede outras formas de colaborar, de ajudar e de contribuir. O secretário Jacine, a Secretaria de Segurança, todos os seus órgãos estão empenhados nisso e a nossa prioridade absoluta é a segurança dos gaúchos e nós, particularmente, defendendo sempre os interesses das gaúchas e dos gaúchos.